Fala, galera! Fala, turma! Fazia um tempo que eu não gravava um vídeo sobre Constituição Federativa da República do Brasil. A querida CF88, Carta Magna, Lei Maior, Constituição Cidadã, segundo Ulisses Guimarães. Lá do Ido de 1988, claro que com emendas constitucionais posteriores, uma das quais veremos aqui neste vídeo, trouxe para vocês três questões cobradas em prova anterior. Não me recordo agora para qual campus da Universidade Estadual Paulista, mas sim, sei que foi para uma prova cuja escolaridade exigida era nível superior, por quê? Cargo de psicólogo, psicóloga, até mesmo inspirado na Jaque Alexandre, que entrou em contato pelo Instagram, pediu uma prova anterior para que ela estudasse e eu pude, graças a Deus, encaminhar para ela. Então é para você, Jaque, este vídeo sobre Constituição do Brasil. Até mesmo falei para ela que no site do PCI Concursos, uma busca simples e apenas uma tentativa, encontrei quatro provas anteriores para a atuação de psicologia, para trabalhar na Unesp. Então dito isso, também deixarei aqui na descrição do vídeo, porque é oportuno e porque meu canal é muito dedicado ao Regimento Geral da Unesp, o link para você acessar diretamente a legislação consolidada, atualizada, a que está valendo, porque o Regimento Geral da Unesp é cobrado juntamente com a Constituição do Brasil na parte de legislação de sua prova. A prova, se contiver 40 questões, 20 questões, conhecimentos gerais, 20 questões, conhecimentos específicos. As 20 questões de conhecimentos específicos dependem da área de atuação. Se é para psicologia, claro que serão assuntos pertinentes à carreira do psicólogo ou à profissão da psicologia. Conhecimentos gerais, por outro lado, abrange português, matemática e legislação. Dentro de legislação, Constituição do Brasil e Regimento Geral da Unesp. Inclusive, nesta prova, que peguei lá no site, PCI Concursos, que recomendo para vocês, nesta prova, que inclusive você verá 60 questões naquela época. Creio que era de 2013, 14, 15, não me recordo. Realmente, peço desculpas. Deveria ter trazido até a primeira página da prova para mostrar para vocês. Olha, foi a prova tal, da unidade universitária tal, do campus tal da Unesp, do ano tal, para o cargo tal, área de atuação tal. Mas tá bom, é muito tal, 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 tal. E vamos lá estudar. Trouxe aqui para que você conheça como a Constituição do Brasil é cobrada em concurso público da Unesp. Você perceberá. É a letra fria da lei, o preto no branco, que está escrito no texto constitucional. Se algo foi mudado, alterado, modificado, ou até, digamos, adulterado com relação ao que está escrito, expresso, explícito na CF88, então a alternativa está errada. Agora, também, nessa oportunidade aqui, neste vídeo, você verá um tipo de questão que não é muito comum, mas também pode acontecer. Que para o Regimento Geral da Unesp, aí sim, é bastante comum. Que é aquele estudo de caso, situação hipotética, situação problema. O nome de uma pessoa, de uma personagem, que faz isso, que faz aquilo, e de acordo com a Constituição, aí você tem que procurar a alternativa correta. Porque aqui vamos ver questões daquela chamada prova objetiva, múltipla escolha. Cinco alternativas. Vamos lá, então. Concurso público Unesp, Constituição do Brasil. Esta imagem bonita, Lei Fundamental do Brasil, lá do site Wikipédia. Também fabuloso. Eu gosto. Gosto bastante mesmo da Wikipédia. E o embasamento jurídico, embasamento legal, a fundamentação constitucional, eu fiz print de tela do site Jus Brasil. Porque eu, pelo menos, é a minha percepção e a minha preferência. Em relação ao site do Planalto, ou do Senado, que tem lá a Constituição atualizada, para fins de vídeos aqui do YouTube, eu acho, eu compreendo, que a forma como está apresentada essa matéria constitucional no site Jus Brasil, fica mais clara, mais limpa, fica melhor para a leitura aqui das pessoas inscritas no meu canal. Então, vamos ver uma questão? 21. E eu preciso, talvez, afastar um pouco aqui. Se você sabe o que é que acontece comigo aqui, de a tela tremer desta forma, não sei a razão, galera. Queria saber para que isso não acontecesse mais, e a gente não perdesse mais tempo com isso. Mas, creio que agora está legal. Está na tela a questão 21 desta prova. Inclusive, nesta prova, a área de atuação, psicologia, lá em legislação, que são cinco questões, na prova eram 60, na sua será 40, cinco questões, duas foram o Regimento Geral da Unesp, e já resolvemos as questões aqui no canal, e três da Constituição de 1988. Vamos ver, ó. A Constituição Federal consagra como direito dos trabalhadores urbanos e rurais. Olha que legal. Se tem lá no conteúdo programático do edital do seu cargo, Constituição do Brasil, você precisa se atentar para aquilo que é cobrado sobre a Constituição. Não é para estudar a Constituição de caba-rabo. Está lá. Nos conhecimentos gerais. Legislação, Constituição. Título 1, título 2, título 3, título 8 da Constituição. É isso que você precisa estudar. E para otimizar o estudo e ser assertivo, algumas dicas, sugestões. Por exemplo, se você vai trabalhar numa universidade, era até meio que óbvio imaginar que a banca que vai fazer a prova, a banca Unesp, a Fundação Unesp, poderia ter uma predileção por temas relacionados, referentes à educação que estão na Constituição. Entenderam? Alguma pergunta sobre um artigo que fale sobre educação, sobre o ensino. Então, é uma sugestão de estudo. Tá bom? Às vezes, você tem pouco tempo. Você fala, poxa, eu não vou conseguir ler tudo da Constituição. Então, leia algo dentro daqueles títulos que estão lá no conteúdo programático do seu edital sobre educação na CF88. E outra coisa, se você quer um cargo na Unesp, um emprego público na Unesp, digamos que, utilizando aquela terminologia genérica e até um tanto depreciada pela sociedade, você será um funcionário público e mais que isso, um empregado, como tantos outros da iniciativa privada. Então, você tem direitos. E, segundo a Constituição, não só os trabalhadores urbanos, mas também aqueles do campo, rurais. Então, existe parte específica da Constituição que fala sobre esses direitos. E nós veremos aqui, eu trouxe a fundamentação constitucional, o texto para lermos juntos e, como eu disse para vocês, lá do site Jus Brasil. Então, tá bom. Leiam as alternativas e pensem a respeito. Pause o vídeo, leia e tente responder. Será que você acertaria essa questão? De repente, você nem estudou a Constituição, mas você, pela vivência, saberia a resposta da questão 21? 22 é aquela que eu disse situação problema. E o problema aqui é esse tremelique na tela. Mas tá bom. João da Silva ordenou a um subordinado seu que fosse aberto o procedimento licitatório para que... Aí a pessoa já começa a ler. Meu Deus, eu não estudei licitação. Galera! Meu Deus do céu! Não é porque tá escrito procedimento licitatório que vai cobrar conhecimentos acerca da Lei 8666 ou mais que isso, da 14133, que é a nova lei de licitações. E olha, se eu falei errado o número da da lei nova de licitações, por favor, me corrija no comentário, tá bom? Vamos ler, calma, enunciado. Olha a historinha. João da Silva ordenou que fosse aberto um procedimento licitatório para que a estrada que liga a cidade da qual ele é prefeito à residência da sua mãe fosse asfaltada, atendendo a um pedido pessoal da mãe dele, desse João da Silva, e sem que a medida atendesse ao interesse da coletividade. Então, feriu o interesse público. Diante desses fatos, é possível afirmar que a conduta desse referido prefeito violou diretamente um princípio constitucional expresso, está lá estampado, redigido na Constituição, que rege a administração pública, que é o princípio da... Então, é uma questão... Houve já momentos em concursos públicos que falavam entre as alternativas abaixo, quais são os princípios, os principais princípios expressos na CF de 88. Aí dava lá, alternativa A, proporcionalidade, legalidade, impessoalidade, tal, tal, tal. B, legalidade, impessoalidade, publicidade... Vocês entenderam? Não cai mais isso, galera. A cobrança é sobre isso, é sobre isso, mas perceberam que você tem que entender o que aconteceu aqui, nesta situação hipotética, qual o princípio da administração pública que está lá na Constituição foi ferido aqui? Publicidade, transparência, impessoalidade, motivação, segurança jurídica? Olha só, porque numa leitura mais aprofundada da Constituição, vocês perceberão que todas estas alternativas, de alguma forma, explicitamente ou implicitamente, estão lá no texto constitucional e tem a ver com a administração pública. horas, segurança jurídica, poxa, motivação, publicidade, interesse público, legalidade, impessoalidade, razoabilidade, tá bom? Mas você acertaria essa questão 22? Saberia? Qual é a alternativa correta? 23. Segundo a Constituição Federal, as universidades. Galera, olha que questão de enunciado conciso breve, redação sucinta, direto, direto e reto, ou sabe ou não sabe. Então, diz que a alternativa A, gozam de autonomia plena. Por exemplo, a alternativa E, não podem admitir professores técnicos e cientistas estrangeiros. Percebem que não é também aquela questãozinha, porque no artigo tal da Constituição, está escrito ABCD. Aí chegou na prova, a alternativa diz que está escrito na Constituição ABCF. E aí está errado. Não é também assim, galera. Tem um pouquinho de complexidade, de compreensão, de interligação daquilo que está disposto na Constituição. Então, somente uma leitura ou duas não é o bastante. mas também não, 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 não. Não é para estudar jurisprudência. Não é para estudar doutrina. Nada disso referente à Constituição. É para estudar o que está escrito na Constituição e procurar compreender razoavelmente, um pouquinho mais que superficialmente do que quer dizer cada artigo, parágrafo, inciso, a linha. Mas, três questões. Você teria acertado se caísse hoje na sua prova? Poxa, Fábio, errei as três, não sei o que. Galera, se errou, o importante é entender o motivo, a razão do erro. Por quê? Se uma questão parecida cair na sua prova, você não erra mais. É uma das formas de aprendizado. Olha que legal. Estudar por questões anteriores é uma das maneiras de se estudar uma legislação. E aqui, a legislação maior, a Constituição, está no topo da pirâmide de Kelsen. Ok? Então, estudar por questões anteriores é interessante? É importante? É assertivo? Ou se é, dentro disso, saber a forma como é cobrada, como é elaborada a prova. Percebem? não há exacerbação, exagero. Não há, galera. Não vou dizer que é simples, porque nenhuma legislação é simples para nós leigos. Não é verdade? Você é advogada? Você é advogado? Aí já tem um diferencial. Para quem não é, a não ser, por exemplo, um profissional, um dentista. algo da odontologia legal, algo sobre legalidade de sua profissão, o dentista conhece. Mas, a lei em si, quem conhece é o advogado, é o bacharel de direito, é quem fez a OAB, etc. Mas, não é esse nível de profundidade que um concurso público vai cobrar de você sobre a Constituição, por exemplo. não fará a prova somente advogados? Não farão a prova somente advogados? Claro que não. Aqui, nesse exemplo, era uma prova para psicólogo. O psicólogo tem saber de leis? Talvez uma ou outra lei relacionada à sua profissão. Mas, saber de Constituição, até como cidadão, sim, era importante saber, mas não que precisaria saber tudo da Constituição do Brasil para exercer a profissão de psicólogo. É isso que eu quero dizer. Então, independentemente do grau de escolaridade, do nível, é fundamental, é médio, é superior, o que será cobrado sobre legislação é um jeitinho que está sendo apresentado para você aqui nesse vídeo. É esse o mote, o motivo de eu gravar esse vídeo aqui para você. Você vê como a Banca Vunesp, a Fundação Vunesp, como ela elabora as questões que cobram conhecimentos sobre o texto, Constitucional 21, 22, 23. Então, você já percebe que eu trouxe direto do Jus Brasil, Constituição Federal de 1988. Vamos ler a questão 1. Então, a Constituição consagra direito dos trabalhadores urbanos e rurais. A, a duração do trabalho normal, não superior a oito horas diárias e 40 semanais. É isso que está no texto constitucional? B, a relação de emprego protegida contra despedida com ou sem justa causa? Galera, tem que ser esperto com ou sem justa causa? Estas duas preposições, com e sem, não estão ali à toa. Será que na Constituição fala despedida com justa causa e despedida sem justa causa? É isso que você tem que refletir. C, o piso salarial proporcional às habilidades e condições do trabalhador. Está escrito assim na Constituição? Dado, dede dado, o salário mínimo fixado em lei nacionalmente diferenciado. É assim que está escrito lá? Nacionalmente diferenciado. E, irredutibilidade do salário salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. É assim que está escrito? Galera, talvez porque você é um profissional, um trabalhador e é sim um batalhador porque trabalha e estuda, por exemplo. Ou agora só estuda porque, infelizmente, perdeu o trabalho. Mas, no seu dia a dia, você exerce suas funções, você trabalha oito horas por dia e talvez trabalhe no sábado de manhã, quatro horas no sábado. Será que não ajudaria a compreender a alternativa A? E essa alternativa C? E essa alternativa E? E a B? E a D? Então, não é tão simples assim. Tem que conhecer um pouquinho a Constituição. Das questões aqui, que estão neste vídeo, creio que seja, talvez, esta a questão mais fácil porque tem a ver com a vida de praticamente todo mundo. Todo mundo trabalha, cumpre as suas atribuições, tem a CLT, você é empregado, tem o patrão, você ganha o seu salário, você se esforça, cumpre a sua rotina, seus horários e alguma coisa da Constituição, mesmo que você nunca tenha lido, na vida, no dia a dia, no cotidiano, essas coisas acontecem naturalmente. Tá bom? Mas vamos ver a questão 22? Não, vamos ver o embasamento para 21. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros direitos que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 13, duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias. Opa, falava isso na alternativa. Mas, diz aqui, 44 semanais. Poxa, Fábio, mas eu só trabalho 40 horas por semana. Ok, está atendendo a exigência constitucional, porque o texto aqui, inteligente, diz pra gente, duração do trabalho normal, não superior, não superior, não pode ser mais que 8 horas diárias e 44 semanais. Se você cumpre 8 horas diárias e 40 semanais, não está dentro desse limite ali expresso, não superior a 8 e 44? Você trabalha 8 e 40 por semana. Então, é menos que 44, entenderam? Mas, o que está na Constituição? A duração do trabalho normal não pode ser superior a 8 horas por dia e 44 semanais. Facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. O inciso 1 diz, então já percebemos por que a alternativa A está errada. 1, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Lembram-se de que eu chamei a atenção? Estava lá, com ou sem justa causa. E eu vou mostrar a questão de novo para vocês. Espera um pouquinho. Estava lá, com ou sem justa causa. Tem a preposição com aqui, nesse inciso 1 do artigo 7º da Constituição? Não tem. Fala, relação de emprego protegida contra o quê? Essa relação de emprego é protegida contra despedida arbitrária. E também é uma relação de emprego protegida contra a despedida sem justa causa. Arbitrária sem justa causa. Ou arbitrária ou sem justa causa. Nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Perceberam? O erro da alternativa B é a preposição com. Olha só, uma palavrinha de três letras acrescentada na redação de uma alternativa faz com que ela fique errada. piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. É assim que está lá na questão? O inciso 5 do artigo 7º da Constituição? Vamos ver. Alternativa C. Piso salarial proporcional às habilidades e condições do trabalhador? Deixa aí. A e B por causa da Constituição. Por causa da preposição ali, com ou sem justa causa. Não tem como. duração do trabalho, o erro ali é porque fala 40 semanais. Não, é 44. Agora C. Fala na questão. Piso salarial proporcional às habilidades e condições do trabalhador. Vamos ler. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Perceberam que não manteve, não conservou o que está escrito na Constituição? Então, aquela alternativa C está errada. É assim, galera, que cobra a Constituição no concurso público da Unesp. Inciso 4 do artigo 7º. Salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado. Percebam que a questão falava nacionalmente diferenciado. Matou. Entendeu o porquê de a alternativa D estar errada? Vamos ver. Olha aqui, ó. Salário mínimo fixado em lei nacionalmente diferenciado. não, 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 não. Nacionalmente unificado. Ok? Tá aí, ó, na tela. O inciso 4 do artigo 7º da CF88. Pause e leia. Ok? É necessária a leitura e releitura. Inciso 6 do artigo 7º da CF88. Irredutibilidade do salário, ou seja, o salário não pode reduzir, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. É isso que está na alternativa E? Não resta dúvida. Ipsis litris do que está na Constituição. Então, para a questão 21, a alternativa correta a ser assinalada e ao gabarito da prova, 21, alternativa E de elefante. 22. Esta questão aí, galera, é aquela lá de situação hipotética, estudo de caso. Então, esse prefeito, asfaltou lá ou fez uma estrada para ligar a casa dele, a casa da mãe dele, porque foi um pedido da mãe, e aí ele teria ferido um princípio constitucional. E aí lembramos, opa, sobre a administração, os principais que estão expressos, explícitos, estampados, manifestos, claros, patentes, evidentes, está lá na redação da Constituição, no artigo 37, é o famoso limpe, esse acrônimo ou mnemônico, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E para essa questão 22, porque ele atendeu ao interesse pessoal dele, porque ele se preocupou com a mãe dele, ele se preocupou com o interesse público ou coletivo? Não. então houve ferimento ao princípio da impessoalidade. Tudo bem? É um pouco mais complicado explicar nuances do que está aqui sendo cobrado nessa questão. Mas o motivo deste vídeo não é uma aula de direito constitucional. Eu só queria que você conseguisse perceber. Feriu a publicidade? Que publicidade? Ah, porque ele anunciou lá que ia fazer a estrada na rua da mãe. Não é isso que falou o enunciado da questão, galera. Segurança jurídica, motivação, transparência? Eu não tenho expertise, know-how, handicap, competência para explicar o porquê de cada outra alternativa não ser a resposta para a questão. eu consigo entender que com o meu conhecimento razoável da constituição que neste caso do João da Silva que estradou que estradou ou não que asfaltou ou fez a estrada para atender ao interesse da mãe dele houve ferimento ao princípio da impessoalidade porque ao invés de atender ao interesse público ele atendeu ao interesse particular seja dele seja da mãe dele. Tudo bem? deixa eu me mostrar aqui o artigo 37 o caput que é a cabeça do artigo declara a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá essa administração pública aos princípios de legalidade impessoalidade moralidade publicidade e eficiência e também aos seguintes dois pontos e ali seguiriam os incisos e ali que é legal ó redação dada pela emenda constitucional 19 de 1998 falei no começo do vídeo que é importante estudar uma legislação atualizada seja o regimento geral da Unesp assim como a Constituição tem no site do Planalto a versão consolidada da Constituição preferi para o meu vídeo utilizar o texto também atualizado do site JustBrasil e é legal porque a Constituição lá de 88 com o passar do tempo sofreu alterações principalmente por meio de emendas constitucionais por exemplo essa número 19 que tem a ver com a reforma da organização do Estado para ser gerencialista um negócio assim procure saber na internet depois da prova porque isso não é cobrado para você 37 da Constituição fala sobre administração pública direta e indireta etc e fala sobre o LIMPE que eu falei para vocês LIMPE e é interessante que antes desta emenda 19 de 1998 eram quatro princípios legalidade impessoalidade moralidade e publicidade era limpe era limpe mas com o P mudou limpe como se fosse inglês depois com essa emenda de 98 98 10 anos depois de 88 essa emenda Constituição emenda a Constituição número 19 em 98 acrescentou acresceu o princípio da administração pública fundamental essencial da eficiência então agora sim é LIMPE com cinco letras começa com a letra L de Lílian e termina com a letra E de Edilaine tudo bem então para a questão 22 soubemos que cobrava conhecimentos um pouquinho mais aprofundados porque era uma situação hipotética uma historinha precisaríamos entender qual princípio foi ferido 207 as universidades gozam de autonomia didática científica administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão peço licença para dizer indissociabilidade grosso modo quer dizer que ensino pesquisa e extensão dentro de uma universidade não se separam a pesquisa é uma atividade inseparável da docência por exemplo então ensino pesquisa e extensão são interligados não se pode dissociar por isso diz ali indissociável não se pode dissociar não se pode separar o ensino da pesquisa e da extensão tá bom segundo a constituição então percebemos aqui na 23 segundo a constituição federal as universidades gozam de autonomia plena não é isso lá fala autonomia nisso naquilo naquilo outro b gozam de autonomia administrativa talvez não seja só isso possuem soberania nacional aí não dá né galera uma universidade não é um país quem possui soberania é a república federativa do Brasil tá bom d devem obedecer ao princípio da dissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão olha a pegadinha clássica a palavra é dissociabilidade que tá na constituição não não é indissociabilidade dissociabilidade quer dizer que poderia separar indissociabilidade não se pode separar ok por isso que a alternativa d não é a resposta então questão 23 segundo a constituição as universidades alternativa e não podem admitir professores técnicos e cientistas estrangeiros galera 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 existe normativa específico para tal pode sim é uma das opções ou possibilidades de o estrangeiro trabalhar no país um estrangeiro trabalhar numa instituição de pesquisa por exemplo mas ficou estranho aqui né então se não eram a b c d e e que alternativa que é f de foi perdido tempo não aqui nunca é perdido tempo vamos ver ó nós lemos que falou do artigo 207 tudo bem eu não trouxe aqui será ah não vou ter que fazer ao vivo e em cores vou ter que fazer se eu não trouxe eu preciso trazer aqui a fundamentação para os meus colegas espera um pouquinho será que eu trouxe aqui ó gabarito psicólogo 21 22 23 21 e 22 c 23 b de bola opa então a b de bola é a resposta da última aqui as universidades gozam de autonomia administrativa olha que legal isso quer nos mostrar que para a banca vunesp com v de vaca v de vela v de vicissitude v de vilipendio então para a banca vunesp uma alternativa incompleta não está errada porque aqui diz ó as universidades segundo a constituição artigo 207 as universidades gozam de autonomia didático-científica gozam de autonomia administrativa gozam de autonomia de gestão financeira e patrimonial perceberam a alternativa b está certinho 23 segundo a CF as universidades b de bola gostam gostam será que vocês gostam dos vídeos que eu gravo aqui no canal deixe um comentário aí nas telas finais deixarei sugestões de vídeos playlists para ajudar nos seus estudos galera é muita emoção chove nesta manhã gostosa estou feliz porque eu tenho tentado contribuir com os seus estudos então a questão 23 é uma demonstração olha que legal esse vídeo galera pô Fábio mas a alternativa b de bola não está completa não é assim que está escrito na constituição no artigo 207 ok mas está escrito lá que as universidades gozam de autonomia administrativa está Fábio mas falta mais eu sei mas isso está certo goza de autonomia administrativa gozam vamos ver lá de novo as universidades gozam de autonomia administrativa ah Fábio mas também de autonomia didática de autonomia de gestão eu sei mas não resta dúvida está aí o escrito universidades no Brasil gozam de autonomia administrativa também gozam de autonomia didática científica e também gozam de autonomia de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão ensino pesquisa e extensão não podem ser dissociados numa universidade universidade por isso que a alternativa de de dado que falava dissociabilidade está errado não é dissociabilidade é indissociabilidade ok e sobre isso porque é um pouquinho mais profundo estudem um pouquinho sobre a palavra prescindível não sei o que prescinde disso e daquilo você saberia responder uma questão que utiliza essa palavra prescinde a universidade prescinde de concurso público para admitir novos funcionários prescinde deixe sua resposta no comentário quero abordar essa questão porque é muito comum em concurso público e derruba muito mais que a maioria das pessoas que vão fazer a prova muito mais da metade galera olha o exemplo que eu estou falando na universidade no Brasil para se admitir uma pessoa para um cargo público ou em público ou um emprego público é prescindível o concurso público você ouviu então para você chegar a um cargo público prescinde prescinde de passar num concurso público eu quero a sua resposta no comentário fique tranquilo pode escrever se você errar você vai olha vai aprender galera é o que mais cai e derruba as pessoas no concurso estou aqui para pensar tudo o que possa prejudicar você lá no domingo da prova bons estudos obrigado por sua audiência por sua paciência mais um vídeo falando sobre constituição do Brasil cobrada nos concursos públicos da Unesp obrigado pela paciência pela audiência deixe um like aí por favor por gentileza por obsequio curta este vídeo compartilhe para aquela pessoa que você ama aquele seu amigo sua amiga seu colega conhecido vizinho familiar que pretende fazer o concurso público da Unesp aqui no canal diversos centenas de vídeos explicando falando sobre o regimento geral da Unesp que é cobrado em todos ou em todas as provas dos mais variados cargos de trabalho na Unesp ok e neste vídeo falamos sobre CF88 e a maneira pela qual ou com a qual a fundação Unesp elabora e cobra conhecimentos acerca do texto constitucional não foi uma aula de direito constitucional foi a apresentação de questões cobradas em provas anteriores a primeira questão em tela para você revisar segunda questão em tela para você revisar terceira questão em tela para você revisar quase 40 minutos de vídeo mas aqui não há desperdício de tempo isso é um estudo assertivo com o objetivo de acertar as questões e ser aprovado no concurso público da Universidade Estadual Paulista até o próximo vídeo turma valeu galera